Oi, meus lindos, minhas lindas. Ó, já tô tepando o quanto que eu usei aí, você já vai começar a ver. Gente, eu tô fazendo um recheio que não é cozido. Da esfirra que eu subi sexta-feira, hoje é segunda. Então, eu falei que ia subir o recheio e ele é assim, ele não é cozido, gente, ele é cru mesmo. Ele vai na esfirra cru. Aí eu tô mostrando tudo que vai pra vocês. Aí depois é só fazer a massa da esfirra e rechear, tá bom? Não tem segredo nenhum. Eu fiz bem pouquinha carne moída porque eu tinha pouca esfirra. Eu fiz meia receita, então eu fiz pouca carne moída. Aí depende da quantidade que vocês usarem, tá bom? É fácil, é só tempero mesmo. Ela vai ficar meio que cozida no limão, por isso que ela... E os pedaços são grandes mesmo, não é pequenininho. Porque quando você morde a esfirra, você tem que sentir o gosto dos temperos ali. E se ele esfumir no meio, só o sal, gente, que vocês vão ter que ficar provando pra ver se tá bom pra vocês. Porque o meu aqui, eu... Essa é a pimenta do reino, tá? É... O que aconteceu com o meu sal? Eu pus pouco, tive que pôr mais depois. Mas é melhor pôr mais do que tirar, né? É sempre melhor. Então, vocês vão provando a sua carne. Se eu não conseguir pôr a carne na boca, pode pôr um temperinho, um tomate, alguma coisa assim. Tá bom? Ah, tá aqui tudo que eu usei e tá também na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês não se... Se perderem. Tá tudo lá. Então, essa é a nossa... Nosso recheio de carne moída pra esfirra. Que já subiu. Subiu sexta-feira. Então, vocês vão lá, vê a massa, fazem a massa e recheiem com este. Fica uma delícia, gente. Porque fica bem úmidozinho. Não tá seco. Nossa, fica muito bom. E você sente o gosto de tudo. Façam pra vocês verem como fica muito bom. Olha, eu tô pondo mais sal porque eu provei. Então, tá com pouco sal. Aí, vocês provem também pra saber se... Atrapalhado, lógico, eu derrubei um pouco. Mas, é isso. Tá bom, meus amores? Beijo, fiquem com Deus. E prontinho o nosso tempero. Não precisa pôr mais nada. A não ser que vocês queiram colocar uma pimentinha e tal. Mas, aí é o gosto do freguês. O meu eu fiz assim. Tá bom? Mas a carne sempre crua. Mesmo que vocês coloquem todo o tempero que vocês quiserem. Mas, a carne é crua, tá? Pra ir na esfirra. Não vai... Não cozinha, não. Tá vendo? Prontinho. Bye, bye. Com Deus.